Saúda-vos o Alvarido Num gesto de cumplicidade Neste encontro que é um hino Há mais pura amizade Saúda-vos o Enche-te que aqui vais Saúda-vos o Senhor de grandes valores Porque hoje está de para baixo O elo dos cantadores Minhas senhoras, meus senhores Reforço o que é verdade Se é o elo dos cantadores É corrente de amizade É um homem verdadeiro E na verdade eu digo Tens sido um grave conselheiro E um grave amigo Sabe quem digas a esmo Às vezes é o professor E a cantoria não seria o mesmo Se ele não fosse cantador O José Santos aquele Diz-me quando estou acertado Mas eu gosto muito mais dele Porque ele diz-me quando estou errado És dovo Dá para perceber Que quando ele assim falar Não é para a cabeça De moer É mesmo só para ajudar E louvor Coragem eu lhe dou Por ele ser doce Como o mel Porque foi ele Que me levou A cantar a São Miguel Em si, tu via Também estou Não me provoca qualquer dor Não me provoca qualquer dor Mas a verdade se te levou É porque vê o teu valor José Santos é do meu agrado A mim ele dá-me valor E assim tem-te ajudado A ser o melhor Carregador O alvaro O alvarinho Também acha Esteve e está A meu lado Mas vamos é Parar com a graça Ele já está Todo babado Se o jovem Se o jovem Se é e assim fosse Não era das pessoas amigas Mas se ele quer com ele A luz doce Não se importa Que as nossas Cantigas Ele presta Toda a atenção Saibam pessoas amigas E quais se olham Com revolução Para as nossas Pobres cantigas Oh José não Armas brigas Armas brigas O pobre ser bom Homem aquele E não há quem Goste mais de cantigas Do que Gosta a ele José hoje Começaste Na ternura Dos cincuenta Mas já que Tu entraste Ao meu amigo Que o aguenta O José vai Se apresenta Ele faz pé Dressou e faz rima E se chegou Ao cincuenta Venha mais cincuenta E que sim Essa ideia Não me cai Não é das ideias Turvas Olha ali Para o seu pai Oitenta e quatro E está Paz por vós O José vai Sempre além Homem de grande lealdade E está hoje Ali tão bem Que parece ter a minha idade Eu sou e bem O que tu queres Isso que estás a afirmar Mas também não exageres Não se para de babar Ele está-se a babar Mas é uma pessoa américa E só deve estar a pensar Há, haja pão preta Muita manteiga Alfasco Vamos avançar Digo-te aqui agora Eu até estou a gostar Mas vai-se chegando a hora E há mais gente Para cantar E gente que Quer ir embora Ah, senhora Que tem valor Uma mulher Que tanto brilha Ao mundo ela Fez um favor Gerou Uma maravilha E trouxe ao mundo O cantador O elo dos canta Dos da ilha Isso eu alinho Também Vou afirmar E mantenho Esta senhora Só quer bem Como é Que eu me amanho Para dizer a imagem Da cama Que eu felizmente Te contém Agora é Para terminar Há, deu jeito De encantos Foi um prazer Ser aqui que está E vou pedir Nestes instantos Para me ajudar A cantar Os parabéns ao show Sem ao show Que eu falo Que eu falo Que eu fiz Ou se vai A cantar Os parabéns ao show Que eu falo De nada Eu me evangelho Eu me evangelho O meu ser E o meu ser Eu me evangelho Eu me evangelho Pois nós Nós Eu me evangelho A CIDADE NO BRASIL A VELA A CIDADE NO BRASIL 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 O cantinho meia por a dofiados, pós ajeitava o milho dos horas e meios, que a das duas páginas estava na obra de obra de obra. A vista de cíndia querido. E a cúnia desreitava-se de mais alto. A luz do dedo é 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 de mais alto. O que é isso? O que é isso?